Você não sabe se vai ouvir Pouco me importa se o que era seu Ele venceu, que era legal Moda na gringa, é feliz natal Sei que enrocou, mas se tudo bem Agora diz que está bom dançar Ele veio, que você venceu Mas se amanhã impede de crescer A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Rebel, rebel, pode voar Você não mora então, marco voar Rebel, rebel, você venceu Mas se amanhã impede de crescer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Você não sabe se vai ouvir Pouco me importa se o que era seu Ele venceu, que era legal Moda na gringa, é feliz natal Sei que enrocou, mas se tudo bem Agora diz que está bom dançar Você não sabe se vai ouvir Baby, você venceu Mas se amanhã impede de crescer A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Rebel, rebel, pode voar Você não sabe se vai ouvir Você que mora então, marco voar Ihrître気 Tipo, pitamente Você não sabe se vai ou vem Ou que me importa se te envelhecer Ei, ei, seu primeiro legal Roda na gringa é feliz natal Sei que não focou, mas fica tudo bem Agora diz que está no ponto a sério Ei, ei, você venceu Passe a manhã e pegue a crescer A maquiagem vai desmanchar Para o seu medo aparecer Rebel, rebel, fora do fogo Você viu mole, então, vai por gol Rebel, rebel, se venceu Passe a manhã e pegue a crescer Rebel, 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 rebel A CIDADE NO BRASIL